Foi o ponto culminante da minha viagem, sabia? Filme? Que filme? Último filme do Louis Mali. Um escândalo. Escândalo? É, Les Amants, Os Amantes. Menina, não se fala de outra coisa na Europa. Mais forte que o da Brigitte Bardot? Ah, é diferente, né? Um filme com intenção forte, com Jeanne Moreau e Alain Cuny. Tem uma cena de amor tão ousada, Yolanda, você vai ficar roxa. Ai, conta, Mamu, conta! Eu não, só se você pagar ingresso. Eu tô pensando que se passar aqui, vai ser impróprio, assim, pelo menos há 21 anos. E se eu não me engano, você só tem 18. Ah, Mamu! É um filme especialista, é? É, de certa forma é, né? Aquela gente toda, sem fazer nada, pensando na vida, sem se preocupar com dinheiro, porque evidentemente são todos riquíssimos. Olha, eu vi Juliette Greco cantando. Jura? Jura? Você tá falando sério? É. Eu adoro aquela mulher, Mamu! Eu sei. Ai, ela tem uma alma, ela... Ela mexe comigo quando ela canta. La merra, melancolia, bonjour, tristeza. Ah, Mamu! E encontrei com ela no Demagol, bem ali no coração do San Jamais. Hum, eu sei. Uma espécie de Ipanema de Paris. É, mas bem melhorada, meu amor. Ai, me conta, como é que a Greco tava vestida? Ih, no último grito, como eles dizem. Dernier Cri. Toda de preto. Uma blusa preta fechada, assim. Um blusão. Eu acho que eu tenho uma. Peraí. Não, deixa eu ver. Assim? Nossa, era exatamente isso. Que ela tinha um blusão em cima, uma calça igual a tua, assim, preta também. Crescando seria agarradíssima. E aí, um bocacinho preto e meia. Meia branca. Meia? Eu já juro. Eu que achei que só americano gostasse. Olha, não é que era isso mesmo? Linda! Você fica parecida com ela. Mas conta, como é que ela tava o cabelo? Solto. Solto, né? Claro, daquele jeito que ela usa. Ela é demais, né? Você ia ficar louca esse vídeo. Eu quero ficar igual a ela. Tá uma uva, Yolanda. Você tem uma calça preta? Tenho. Mas não é pescando seguir. Ah, corta. Por que não? Ah, mamã. Isso. E agora bota a meia branca também. Meia branca? Eu vou ter que pegar da Cristina. A irmã já tá aí? Não, não, tia. Não. Por quê? O senhor Manuel disse que o Murilo sumiu na hora do almoço e ainda não voltou. Meu Deus do céu, mas mal começou a trabalhar já voltou no pego. Tavinho! Tavinho! O que que foi, mãe? Meu filho, cadê seu irmão? Não tá trabalhando? Não, ele não disse onde ia. Comigo ele não falou, não. Juro. Meu Deus do céu. Mamãe, não era melhor o Murilo ir procurar outro emprego? Não, eu não sei. Eu acho que ele não vai gostar de trabalhar aqui tanto. Ih, tem gostar, não tem gostar, não. É um emprego que ele arrumou. Não pode ficar escolhendo, não. Que bobagem é essa? Ah, ainda bem que o senhor chegou. Onde é que o senhor se meteu? Vou resolver um assunto. Já me expliquei pro seu Manuel. Ah, poxa, você vai trabalhar entregando verdura mesmo? Tavinho! Vai pro quarto, senhor. Vai estudar. Eu preciso conversar com o seu irmão. Faz de reclamar, menino? Parece o velhinho. Ah, meu filho. Que que há, hein? Nada. Aquela menina aí da frente, aquela que ficou sua amiga, ela não deixou o telefone, não. Por quê? Por quê? Porque ela ficou muito impressionada com os meus produtos de beleza, é. Depois também eu fiquei preocupada, sabe? Porque eu gostei das meninas. Eu ouvi uns boados. Esquece, mãe. A vida delas é outra. Não tem nada a ver com a gente. O que que há, Murilo? O que que há, Murilo? Você mesmo disse que a Yolanda era uma boa mudança. É. Disse. Mas eu acho que eu me enganei. Ah, o que que há? Ligou ou tá com saudade? Não. Nem uma coisa nem outra. Eu só acho que o nosso lugar era no Meyer mesmo. Que bom? Você ficou? Eu vou chamar suas irmãs. Eu quero ter uma conversa com vocês três, pra que tudo fique bem claro entre nós. Tia Fausta. Um momentinho. Vem aqui, por favor. Tia Fausta. Eu acho melhor nós termos uma conversa antes sozinhas. Eu já sei de tudo. E eu ainda não contei pra Yolanda nem pra Cristina Sabe de tudo Mas tudo é o quê? A senhora diz que gosta da gente E sabe o quanto nós gostamos do papai E mesmo assim toma a nossa casa pra nos separar